E agora é a vez do equipamento do Reginaldo, lá de Linhares, Espírito Santo O equipamento vai sendo um Hanover BR-9000 Vamos ver se está funcionando O equipamento está funcionando direitinho, só que está na perspectiva de originalidade E por conta do tempo eu não vou mostrar os testes antes e depois O que eu vou te mostrar aqui é que já foi feita a substituição da pasta térmica Já foram instalados os sensores Eu vou começar a instalar a ventilação forçada Vou reprogramar o equipamento e começar com o Power Mod e o Top Gun Esse rádio vai ser todo automatizado Basicamente, quais são as diferenças entre o Aquário e o Hanover? O pessoal sempre me pergunta isso Vou fazer uma analogia e eu tenho certeza que quem tem mais idade vai compreender Há um tempo atrás a Volkswagen se juntou com a Ford E fizeram a Auto Latina Eu não sei muito bem qual que é a história Eu sei que dá para a gente compreender que veículos da Ford Tinham motores da Volkswagen E algumas carrocerias da Volkswagen tinham os motores da Ford Eles faziam umas trocas interessantes Tipo o Santana e o Versalys O Versalys era a versão da Ford com o motor de Santana Tinha umas coisas assim interessantes O Apollo e o Verona Então quando a gente vê o Hanover Se você tirar essa faceplate Isso aqui é uma frentezinha colada Que passa por aqui uma tensão um pouco mais alta Com baixíssima corrente É o que faz acender aqui o New Light Se você tirar isso aqui Você vai ficar realmente sem referência Se eu colocar um Hanover Ou um Aquário Ou um N-Tone Ou um Superstar 6900 Se você colocar aquela fileira de rádios aqui Você não vai saber a diferença Qual que é a diferença então É a placa de circuito A placa do Hanover É a placa Kishang Ela é tão diferente Que se você pegar um painel completo do Aquário E colocar no Hanover Não funciona Se você fizer o contrário Também não funciona Por quê? Porque embora a semelhança Física, função Roger Bip, Noise Blank Sejam as mesmas funções Não é a mesma placa de circuito Então a gente não pode considerar Que é o mesmo rádio Embora hajam semelhanças Como eu sempre enfatizo Alemão Equivalente é igual? Não Equivalente não é igual O Aquário RP 80 versão 11 É a versão que mais se aproxima do Hanover Mas o Hanover Ainda é O melhor equipamento que a gente tem no mercado Em todos os sentidos Tá bom? E se você pensar assim Poxa, mas eu tenho um rádio analógico Que ele tem uma recepção Tudo bem Tem rádio analógico Que é muito bom Mas os equipamentos analógicos Da década de 80 De 75 80 85 Eles não tem uma recepção Muito, muito boa Embora as bobinas Sejam toco A parte de discriminação De recepção do equipamento E os filtros Scotch Eles não são tão bons Então é legal Sim A gente atualizar Por quê? Porque aí você não tá Atenuando a entrada De RF Você tá filtrando A parte elétrica Os ruídos que entram No discriminador Ali de AM De SSB Fazendo com que a sua recepção Ela fique mais limpa Se você pega Por exemplo Um Cobra 200 GTL Que é a paixão Do montão de gente E coloca num DX Vou fazer aqui Uma situação de DX Propagação aberta Vou começar a procurar O pessoal E você liga do lado Numa antena igual Um Hanover Você vai escutar Dois milhões A mais De estações Em relação Ao Cobra 200 Por quê? Porque o Cobra 200 É surdo O pessoal fala assim Nossa, mas o rádio Tem uma potência Sim A gente não tá falando De transmissão A gente tá falando De recepção E no caso De um equipamento Que tem mais recepção Aí eu posso te falar Que equipamentos Mais novos Eles são melhores Sim Embora sejam mais ruidosos É mais prático É mais funcional Você trabalhar A filtragem do rádio Que tem recepção De mais Do que tentar Amplificar a recepção De um equipamento Que tem recepção De menos Num Cobra 200 GTL Por exemplo Você não tem o que fazer Pra poder melhorar A recepção dele Por quê? Porque ele é Aquilo ali É engessado A placa de circuito Dele é menor Do que essa placa aqui Tem bem menos Componentes É um equipamento Que embora tenha A placa dupla Vou te falar a verdade Eu particularmente Não sinto firmeza Eu acho lindo o rádio Ele tem uma potência Legal É boca de jacaré Fala alto Mas tem a orelha curta Aí eu vou colocar Então um amplificador Bilinear Que ele vai Tanto amplificar O sinal de saída Quanto vai amplificar O sinal de entrada Como o rádio Tem uma potência Um par de 2879 Ali Dá mais de 100 watts Eu não preciso da botina Eu vou só amplificar a recepção Sim Mas você precisa do rádio Do sistema do rádio Pra que você possa Amplificar Essa recepção Se ele não tá amplificando Se ele não tá escutando Aquela estaçãozinha ali Que tá no meio De uma QRM Quando você aumentar O booster de recepção dele Ele vai aumentar A QRM Que você tá escutando Ele não vai furar Aquela QRM E buscar alguém Ali no meio do limbo Não Diferente desses equipamentos Aí recepção Eu posso falar Que esse rádio É igual ao RP80 Eu posso falar Que esse rádio É igual ao RP90 Claro que com distinções Porque o RP90 Ele é um pouco Mais ruidoso Mas RP80 Hanover Esses equipamentos O Superstar 6900 Esses equipamentos Para recepção São fantásticos Porque eles conseguem ter Um poder De receber estações Assim no meio do nada Sabe Com sinal Parco mesmo De propagação E você consegue Escutar pessoas Que você nunca imaginou E o mais interessante Se você tiver Uma largura de banda E até uns 3K Mesmo que o equipamento Esteja dentro da casa Uns 50 60 watts Aquela estação Que você tá escutando Nível de ruído Lá na Conchinchina Você consegue Falar com ela Porque é um rádio Que transfere RF Com uma facilidade Muito grande Agora O problema Desses equipamentos É que eles passam Por mãos Que conhecem Receitinhas de bolo Na internet E algumas receitinhas De bolo na internet Não funcionam Nesses equipamentos Porque saturam Porque comprometem Algumas partes Do próprio circuito Esse rádio Por exemplo Ele não tem A função De talkback Porque queimaram Uma função de talkback Dentro do circuito Eu acho um desperdício Trocar um processador Só pra poder Fazer uma função Que particularmente Eu não uso Voltar a funcionar Então O rádio está sendo Preparado Pra que ele tenha Uma recepção Mais macia Mais gostosa Uma transmissão Paulada E que faça justo Aquilo que vem No mercado Se você pensar Num equipamento Que Quem o fabricou Sempre teve intenção De estar presente Com esse equipamento Em todos os países Foi a Kishang Porque esse rádio Você consegue fazer O que você quiser Em formato De programação Pra que ele se adeque A legislações Vigentes No mundo inteiro Então cara Eu gosto muito Dessa estrutura Como eu falei O aquário RP80 Versão 11 Eu gostei muito Porque se aproxima Dessa estrutura Mas São estruturas Completamente Distintas Se você tem O seu Hanover Você cuida bem dele Se você comprou O RP80 novo Cuida bem dele Porque são bons Equipamentos Eu particularmente Eu não sei Até quando A gente vai ter Bons equipamentos No mercado Música Vou fazer a reprogramação aqui do equipamento, lendo, deixa eu mostrar como é que funciona. Agora eu vou escrever no rádio, a configuração que eu utilizo para esse equipamento é muito semelhante a do VR9000, só que no banco de canais da letra D eu deixo ele com 60 canais, eu acho que aproveita mais o equipamento. Eu vou te mostrar a diferença desse rádio para o VR9000 no sentido de canalização, o VR9000 tem em cada banco de canais, banco A, banco B, banco C, ele tem 40 dígitos, só que o Hanover você pode colocar até 60, aí o que eu fiz? Na banda D, que é a banda mais utilizada, que é a dos 40 canais, eu deixei com 60, aí como é que você vai interagir com o rádio? É muito simples, você quer falar no 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e assim vai até o canal 60. Se você quiser entender mais sobre canalização e por que o canal 60 não é 27.615, eu vou colocar aqui debaixo do vídeo, mas para isso você tem que abrir o vídeo pelo YouTube. uma postagem, o link da postagem lá do blog que vai te explicar como funciona esse sistema de canalização, eu tenho certeza que você vai entender. Esse equipamento tem uma outra vantagem, se você quiser, por exemplo, a gente pode fazer uma programação de canais nele estilo banda corrida, pode colocar 60 frequências em cada banco de canais, então você consegue uma gama imensa de frequências dentro de 6 bancos de canais, fica assim, eu acho que fica melhor, mas você tem que aprender a se situar nos canais de acordo com a frequência, porque se você usar o dígito aqui do display como referência, vai ficar totalmente diferente, por isso que eu mudo só o da banda D, porque assim a pessoa, ela consegue utilizar o rádio sem nenhuma dificuldade. Na programação eu tomei a liberdade de deixar o Hi-Cut ligado em todos os canais, em todas as frequências, e deixei também o Bip ligado e o filtro, para você ter mais conforto. Conferir a frequência então, ver se está tudo certinho, vou começar no modo LSB. Perfeito, modo USB, perfeito também, e agora amplitude modulada. Perfeito. Vamos atestar aqui então a qualidade de áudio, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e a gente pode perceber que o equipamento não está em zona de saturação, vamos ver agora a potência. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, essa é amplitude modulada, então eu vou te mostrar aqui, que a qualidade de áudio é essa que eu te mostrei anteriormente, está vendo? Não tem nada em zona de saturação, nada pegando pesado. Você tem 15 watts de potência de portadora e de pico em AM 79 watts. Vamos ver a potência no modo SSB, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No modo SSB você tem mais de 80 watts, 85 watts. Alô, alô, teste, vamos ver o consumo, verificação no modo SSB, alô, alô, testando, hola, frequência, hola, frequência, eu vejo ali 16 amperes de pico, vamos ver constante. Opa, constante, 12 amperes, vamos baixar a potência do rádio então. 12 amperes com a potência do rádio fechada, 4 amperes. aberta, 12, beleza, já sabe, né, se fizer um dia de campo é só você modular com a potência fechada que o consumo máximo será de 4 amperes. Ó, falando, deixa eu fechar a potência, falando aqui, se o consumo máximo é de 4 amperes, você tem um consumo em SSB com a potência fechada, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste, no máximo 4 amperes. Só que a gente tem 4 amperes de consumo máximo e a potência máxima em SSB com a potência fechada é 14.8, 15 watts. Agora se eu abrir a potência, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qualidade total da transmissão. Vamos ver a quantidade de áudio, qualidade a gente viu no osciloscópio. Alô, alô, testando, olá, frequência, tá porrada? Vamos ver como é que tá a demodulação. Alô! Alô, 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 alô. Temos 100% de áudio por 76% de portadora. Vou explicar isso pra vocês mais adiante. Vamos ver se o equipamento tem espúrios. Eu tô em 25, 8, 5, 5, dígito 20. Peraí, perfeito, banda B, 26, 305, perfeito, banda C, 26, 7, 5, 5, banda D, 27, 205, banda E, 27, 6, 5, 5, e banda F, 28, 105. Eu sempre enfatizo a necessidade da verificação e do conserto em caso de espúrios. Esse rádio tava com espúrios. Porque você tem uma antena que tá calibrada. Vamos supor que você calibrou a sua antena pro canal 5. Se o seu rádio tá com espúrios, aí você tem um problema. Porque espúrios são transmissões adjacentes, muito próximas. Tem gente que confunde espúrios com harmônicos. Os harmônicos tem que existir. Mas eles não podem estar como os espúrios. Transferindo potência 5, 10 canais acima, 10, 20 canais abaixo. Não pode acontecer isso. Isso é um defeito. Isso é um problema. Então, a gente conserta esse tipo de problema pra que o rádio possa transmitir toda a sua potência, todo o seu potencial, naquele canal que você deseja operar como canal principal. Como assim? Eu comecei falando do canal 5 e não expliquei. Você calibrou sua antena pro canal 5. Só que quando você transmite com o rádio que tá com espúrios, como é que a transmissão dele acontece? Ele transmite no canal 5, transmite um pouquinho no canal 20, no canal 25, transmite um pouquinho no canal menos 20, menos 30. Aí eu te pergunto, um equipamento que transmite em três frequências distintas, ele vai trabalhar frio? Não vai. Ele vai mostrar uma leitura de estacionária 100% perfeita? Não vai. Por quê? Porque naquele canal que você tá transmitindo, se a antena está certinha, ele pode dar 1.1 de estacionária. Só que se ele estiver transmitindo em outros canais, você nunca vai conseguir fazer com que o rádio trabalhe gelado. Você nunca vai conseguir fazer com que o rádio trabalhe sem desgaste de saída. Você nunca vai conseguir chamar alguém em outro estado e ser contestado de primeira, porque a potência do seu rádio ela está sendo dividida em três canais e não aplicada num canal só. Por isso que é importante, primeiro, a gente não confundir espúrio com harmônico, porque os harmônicos, eles têm que existir. Um dia desse eu vou mostrar pra vocês um vídeo, eu vou ampliar mais ainda, quer dizer, eu vou afastar mais ainda o zoom 1 pra você ver onde estão os harmônicos da transmissão. Você vai falar, é realmente, tá ali. Aí depois eu vou pegar um equipamento com espúrios e eu vou te mostrar. Ele continua com os harmônicos mais ou menos no mesmo lugar, mas os espúrios estão ali, bem adjacentes à transmissão. E isso não é legal, porque você sobreaquece a saída, diminuindo dela a vida útil. E o pior, você tem um rádio pra chegar longe. Você não consegue fazer DX, você não consegue falar longe. O seu rádio esquenta demais, daqui a pouco começa a dar problema e para de funcionar. Por isso que a gente acertar essa questão de espúrios é tão importante quanto qualquer outra parte do serviço. Zera. Esses equipamentos, eles têm uma recepção muito boa, só que eles não têm filtragem. Então, a filtragem elétrica de entrada do equipamento, ela é totalmente ignorada. Todas as etapas são ignoradas. A recepção simplesmente chega. O Hanover é um senhor equipamento, mas tanto o Hanover quanto qualquer outra marca de rádio digital parece que eles ignoram essas diferenças e que não deveriam ignorar. Porque, cara, se ficar uma semana sem chover, a QRM fica uma coisa insuportável. Então, é legal que a gente não ignore esses filtros. Coloca um discriminador decente. O que ele vai fazer? Ele vai discriminar a entrada de RF do equipamento. Vai jogar para os filtros. Nos filtros, você coloca os scottes e todos os scottes estão em série. Trocou os scottes, você vai notar que a filtragem elétrica, ela vai acontecer de forma natural. Você não tem que palitar a bobina. É só trocar os scottes. Trocou os scottes, você não perde em recepção. Você ganha em recepção. Porque aquele cara que está chegando a nível de ruído, eu já falei isso no meu último vídeo a respeito, tudo sobre rádio IPX. Aquele cara que chega super baixo a nível de ruído, se você anula ou suprime a QRM, você escuta ele. Mas se ele estiver em meio da QRM, você não consegue escutar de jeito nenhum. E é esse o serviço da recepção. Por isso que é tão importante a gente estar atento a essas nuances da recepção. Essa é a qualidade do sinal que vai para o seu equipamento. Para você compreender o que é demodulação, você viu que no monitor de serviço, dá para a gente dicotomizar o que é USB e o que é LSB. E agora eu vou ilustrar para você de uma outra forma. LSB, você vai ver que ocupa o lado esquerdo da tela. USB, ele ocupa o lado esquerdo da tela. O USB, ele é responsável pela portadora em amplitude modulada. E o LSB, que você está vendo agora do lado esquerdo da tela, ele é responsável pelo áudio. Então a junção dos dois e o equilíbrio dos dois formam, passando aqui pela amplitude modulada, formam um sinal de AM. Só que se LSB estiver sendo suprimido por USB, o áudio do seu rádio vai ficar baixo. Se for o contrário, o seu áudio fica forte. Então tem que ter um equilíbrio para que você possa ter uma transmissão muito boa, para que você possa chegar longe sem que o próprio rádio se sabote. Por isso que a gente precisa de, no monitor de serviço, de cotomizar quem é USB, quem é LSB, quais serão feitos os ajustes para que você tenha um rádio a contenta. É isso aí, meu querido. Seu equipamento está pronto. Tenho certeza que vai me representar aonde você estiver. Parabéns pelo rádio. Está montado um baita do equipamento. Conserva, conserva, porque está cada vez mais difícil encontrar bons equipamentos no mercado. Tá beleza? Fica com Deus. Um abraço. Tendo alguma dúvida, o telefone está aqui na parte superior. Entre em contato pelo WhatsApp. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto